Hoje vamos fazer filé de robalo. Fica muito bom. Essa maneira que eu vou te passar. Você pode utilizar para qualquer outro tipo de peixe. Iremos utilizar filé de robalo já limpo, alho, limão, cebola, azeite, pimenta do reino branca e sal. Vamos temperar com sal, limão, alho, azeite e pimenta do reino branca. Aí você vai deixar marinar por mais ou menos uns 15 minutos. E então você vai levantar e colocar a cebola embaixo do peixe. Tampa com papel alumínio e leve para o forno por mais ou menos uns 15 minutos. Aí você retira o peixe do forno, coloca os tomates e sal em cima do tomate e mais um pouquinho de azeite. E retorne ao forno sem o papel alumínio por mais 15 minutos. E está pronto o seu robalo. Fica muito bom. Deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau.